Música Fala aí amantes da luna arte, tudo beleza galera? O mangá que eu trago hoje é o Oldboy, com roteiro de Guarante Sushiya e arte de Nobuaki Minejish Eu não sei se é assim que se fala o nome dos caras, tá? Foi lançado originalmente pela editora Futabasha, né? Na revista Weekly Manga Action, de 96 a 98 Ou seja, é um quadrinho da década de 90, mano, olha só que massa E aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui pelo selo Foi lançado pela editora Nova Sampa em janeiro de 2013 a 2014 Antes de eu ir pra história, pro plot e tudo mais Eu vou passar algumas informações aqui básicas que eu acho que vão ajudar A você imergir mais na história quando vocês pegarem este mangá pra ler A primeira é a seguinte, né? Que a história do mangá teve tanta repercussão e sucesso Que um filme sul-coreano foi produzido em 2003 Até aí tudo bem, beleza, isso aí acontecia muito, né? Desde os primórdios A questão é que o filme foi um tanto polêmico pelo fato de que Teve um final, né? A crítica julgou o final do filme melhor que o final da saga no quadrinho E já tem pessoas que acham que o final da história Que foi mostrado, né? No quadrinho, no caso no mangá Foi melhor Enfim, aí a galera tá aí nessa disputa, né? Nessa discussão até hoje pra saber Qual das duas mídias é a melhor pra você acompanhar essa história Então a segunda informação é que é um mangá curto Isso é bom, tá? Até porque a editora Nova Sampa não tem a fama de concluir seus mangás, né? Ela lança dois, três, quatro, cinco Para, não lança mais, desiste Aí pega um outro, lança, não conclui Mas Oldboy deu a sorte de ser concluído pela Nova Sampa Oito volumes, aproximadamente 211 páginas cada E a última informação é sobre o título Oldboy, tá? A tradução mais lógica, semanticamente falando É velho amigo e não ao pé da letra Que seria menino velho ou pré-adolescente E por que eu estou falando da tradução do título? Porque no desenrolar da história Esse título, velho amigo Vai fazer todo sentido desde o início da trama, né? Você vai começar a ligar as informações E aí vai entender o porquê de Oldboy O porquê de velho amigo Então, passadas as informações Vamos pro plot da história Aos 25 anos de idade O personagem principal dessa história É sequestrado e trancado em um cárcere privado Por razões desconhecidas Após 10 anos de confinamento Ele é simplesmente liberado Agora solto Ele quer descobrir quem o capturou E quais foram os motivos Logo, a gente entende Que esse mangá aqui Se baseia num clichê O clichê da vingança Fizeram alguma coisa com o personagem E ele vai atrás de vingança Beleza Beleza, tudo bem Mas quando eu dei uma pesquisada Sobre esse mangá E descobri que era década de 90, mano E que a arte é estilo old school Bem suja, né? Bem pegada no cinza Né? E no preto E eu, porra Eu vou deixar de lado Esse lance aí de clichê E aquilo que eu falei Tudo Aquilo que eu sempre falo Na verdade aqui nos vídeos, né? Tudo depende da forma Que você aborda um tema Pode ser um tema clichê Mas se você aborda de um jeito Né? De uma forma diferenciada Você esquece esse clichê E olha só Esse clima sombrio Soturno Né? Que a gente tem aqui No início da história Se eu não me engano Esse primeiro volume aqui Contém nove capítulos Eu gostei do ritmo, tá? Como se trata assim De investigação, né? Toda essa coisa Não é um ritmo muito lento São informações que São colocadas no momento preciso O flashbacks também Que são colocados No momento preciso E você não fica cansado Eu gostei Tudo bem que a história, né? Vai chegar um momento Que você vai ver Que a história Poderia ser concluída Em cinco volumes Né? Mas o fato dele ter Estendido pra oito Acho que foi bacana Foi bacana Eu tô lendo O sétimo volume Tá? E eu vou tentar Me segurar aqui Pra não soltar spoilers Então, galera Esse carinha que vocês viram Aqui no início É o personagem principal No volume um A gente não fica sabendo Do nome dele O passado dele Nada A gente tá que nem ele Encarcerado Sem saber o motivo E nem o porquê Quem foi, na verdade Que fez isso com ele Tá? Ele passa dez anos Levando essa vida Essa rotina E com alguns Pequenos diálogos aqui A gente descobre Que na verdade É uma organização Né? É uma quadrilha Digamos assim Que trabalha nesse ramo Né? De sumir com a pessoa Se você tá devendo Ah... Sei lá Impostos, né? Você contrata eles E eles dão sumiço em você Até, digamos assim Que a Receita Federal Esquece da sua existência Te dá como morto E aí você volta A sua vida normal Só que esse tipo De serviço aqui É muito caro Tá? É muito caro Não é pra qualquer pessoa Geralmente Quando a pessoa Fica seis dias Dura... Custa, na verdade, né? Uma semana, vai O valor máximo, né? É de seis mil reais Tá? O personagem aqui Como vocês ouviram aí, né? Como eu falei no início do vídeo Ficou preso por dez anos Então aqui na história Faz um cálculo aí De que o cara que contratou Pra dar um sumiço nele Gastou seis milhões de reais Pra dar um sumiço nele Tá? E aqui a gente vê ele sendo despachado Né? Numa mala Um táxi Só com apenas vinte reais no bolso E ele vai começar A saga dele De tentar descobrir Quem foi que fez isso com ele Tá? É muito interessante O que leva você Apesar do clichê, né? De ser uma história de vingança É muito interessante Porque me lembra um pouco Death Note Que bem pro finalzinho Aqui do volume 1 Você vai descobrindo Que um ricaço Realmente, de fato Contratou esse serviço Né? E escolheu pra dar um Não dar um sumiço nele mesmo Né? No ricaço Mas sim pra dar um sumiço No nosso personagem aqui Que a gente acompanha O interessante é que a gente Começa a história também Pelo mesmo ponto de vista Do personagem A gente não sabe Quem foi que fez isso Por que que fez Onde é esse apartamento Que na verdade É um apartamento, tá? Que ele fica, né? Uma série lá De apartamentos São várias pessoas presas Uma do lado da outra Só que algumas Estão lá porque querem E outras Como é o caso dele aqui Foram colocadas lá Certo? A gente aqui vai conhecendo O início do personagem Tudo direitinho A arte é muito bacana Se vocês observarem Eu tô passando com bastante cuidado Aqui o papel Porque o papel É da grossura De um Como posso dizer De um Guardanapo, velho E assim A forma que ele vai tentar Reconstruir os seus passos Né? Porque ele Parece que teve uma amnésia Ele não se lembra Ele foi dopado Né? De alguma forma E acabou acordando Nesse apartamento Aqui são os flashbacks Né? Que mostra ele lá Se exercitando Ele só tinha televisão Né? Pra passar o tempo Ele não tinha acesso A nada Só a TV E almoçava duas vezes Né? No caso tinha duas Resfeições Ao dia E nada mais que isso Ouvia apenas Alguns diálogos Entrecortados Pelos corredores Mas até então Não tinha informação Nenhuma Certo? E não há spoiler Vocês vão descobrir Aqui na história Ele consegue Como tá falando Rastrear O apartamento Né? Que ele tava preso Né? O local Na verdade O prédio Né? Não o apartamento em si Quando ele observa Que Nas marmitas Que A galera Os carcereiros Digamos assim Né? Entregava pra ele Acabou caindo Um pedaço De nota fiscal Dentro Da marmita E ele aí Quando Foi liberado Ele lembrou Do nome Né? Do restaurante Que fazia essa marmita Da nota fiscal Dragão azul E aí começou A pegar Os endereços De todos os restaurantes Ali da redondeza Com o nome Dragão azul Só que isso aí Não foi o suficiente Ainda pra ele Encontrar Né? O paradeiro Do cárcere dele Bom E é o máximo Que eu posso falar Pra vocês De old boy Mas vão por mim É uma história Muito massa Muito da hora Década de 90 Na época que ainda Os clichês Não estavam A solta Tinha Mas não Da forma Que tem Hoje em dia Hoje em dia A gente se baseia Em histórias Do passado Pra tentar Emplacar De alguma forma As folhas De páginas Duplas É muito Incrível Muito da hora Tá? E eu gostei Muito desse Tom soturno Sujo De história Que vocês podem ver Remetendo Muito A solidão Do personagem E enfim Galera É isso aí Old boys Que eu indico Pra vocês E espero que vocês Tenham curtido Valeu Falou